Existem quadros do seu partido que são investigados pela polícia por envolvimento com o primeiro comando da capital. Investigações que inclusive foram reveladas em reportagens que foram divulgadas. Eu quero saber se esse mesmo tipo de investigação acontecesse com o integrante de outro partido, adversário seu. Como é que o senhor trataria disso na campanha? A partir de agora eu vou falar só com quem está na frente, em relação à concorrente, que é ninguém. Eu estou na frente, encostado no... deixa pra lá. Ah, agora sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar. Por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Ah, tem a gravação. Então, processe. Achou? Deu contraditória, ampla defesa pra pessoa? Eu quero fazer uma campanha nacional. Me ajude a limpar o PRTB. O partido é pequeno. O que o PCC está fazendo lá, então? Já que vocês estão falando que eles estão lá. É tão fácil. Eu fui, por exemplo, em Paraisópolis, tirei foto com um cara no outro dia. O cara é irmão do líder do PCC. Eu lá vou pedir certidão de nascimento das pessoas pra tirar foto. Então, assim, humildemente, eu quero que todo brasileiro que queira servir na política consiga ingressar com a sua candidatura sem partido político. Estou falando isso. Eu já falei isso antes de ingressar no PRTB. E do tanto que vocês pegam no pé, eu faço dois pedidos. Por favor, prendam os bandidos. Segundo pedido. Me ajude, Brasil. Queira a mesma coisa que eu estou querendo. As pessoas que querem entrar na política não conseguem entrar porque os partidos não deixam. Você tem que ver o que eu tive que fazer pra entrar. Eu estava em Roma, todo acertado com o DC pra ser candidato a prefeito. O Emael me liga de lá. Eu estava lá, ele me liga. Você não vai sair mais prefeito. Você pode continuar no partido. Eu, como assim, cara? Você não tem palavra no que você está falando? As pessoas... Algum combinado com o prefeito que tem uma máquina poderosa e vai perder com a máquina na mão. Igual o Bolsonaro perdeu com a máquina na mão. Vai perder igual o Rodrigo Garcia do Estado que perdeu com a máquina na mão. Você, Nunes, não adianta. Você é um bananinha, você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. Candidato. E não adianta. Não adianta vir com isso. Então, me ajuda a limpar o PRTB. Estou pedindo. Já que vocês sabem quem é, já oferece denúncia. Legal as reportagens, mas pode oferecer todo tipo de denúncia pra todo mundo. Legal as reportagens.